O dinheiro é a raiz do mal, o dinheiro é a fruta do pecado Sim, essas são frases da nossa cultura popular que são verdadeiras A gente tem que admitir, o dinheiro traz um pouco dessa maldade, esse mal utilizado Mas ele ainda nos traz muitas coisas boas como comida, entretenimento e videogames A gente sabe que por mais que você consiga criar um jogo excelente, que seja, meu Deus do céu, muito legal Que seja incrível a ideia, se ele não vender bem, ele não vai ser feito de novo Então os jogos que realmente tem essa vendagem muito grande, geralmente são os jogos que mudam bastante a cara do mercado dos games E é por isso que hoje a gente vai fazer uma lista diferente aqui Vocês sabem que geralmente eu não faço lista por ordem, eu faço só uma lista com 5 jogos aí pra você aproveitar Mas hoje não, hoje tem uma ordem porque hoje a gente vai listar os 5 jogos mais vendidos do Playstation 4 O poder dessa arma e de todas as outras Em quinto lugar temos aí God of War com 10 milhões de unidades vendidas Coisa pra cacilda Meu Deus do céu, imagina 10 milhões de unidades vendidas do God of War Mas assim, se você for imaginar, sabe quantos consoles do Play 4 foram vendidos? Foram vendidos 80, mais de 80 milhões de consoles e só 10 milhões aí Experienciaram essa grande obra que é God of War Um jogaço que vendeu bastante e faz meio que sentido, né? Você, ah, beleza, beleza, faz sentido God of War ser um dos mais comprados Mas é estranho, né? Porque você ouve sempre a galera falar muito aí dessa questão da Sony Que a galera compra o console pelos exclusivos Mas 10 milhões comparado com 80 milhões, né? Um oitavo da galera que comprou os consoles Comprou o jogo, assim, né? Um dos jogos mais famosos do console É meio, né? Você fica meio, nossa, achei que ia ser mais Mas 10 milhões já é muita coisa no mundo dos games E God of War tá aí nessa quinta posição E com mérito, né? Um jogo bom, um jogo que merece ser vendido O quarto lugar é dele, Witcher 3 Com 10,8 milhões de cópias É isso aí, quase um milhão de cópias a mais vendidas aqui do que God of War E você já deve estar se perguntando aí Caramba, mano, mas não é nem exclusivo É, imagina o quanto que o Witcher 3 vendeu Porque ele não é exclusivo E só no Play 4 ele vendeu quase 11 milhões de cópias Agora falta PC, falta o Xbox e falta ainda o Nintendo Switch Caramba, vendeu demais E de novo, meu jeito que o God of War vale muito a pena Porque o Witcher 3 é um jogaço É um daqueles exemplos de um jogo espetacular Que merece ser vendido mesmo Porque realmente fez um grande impacto aí na indústria dos games Conseguiu trazer pra gente aí um novo estilo de mundo aberto, né? Um mundo aberto muito mais vivo E muito mais divertido de você poder jogar E com certeza esses números me dão muita felicidade Porque é legal ver que a nossa comunidade dos games aí, né? Recompensa quando a galera faz um trabalho bem feito E o Witcher 3 é isso Então comprem mais ainda, mano Em terceiro lugar temos Spider-Man Com 13,2 milhões de cópias É, rapaz, o Homem-Aranha tá aí, né, cara? Não poderia deixar de ser um dos heróis mais populares Se não for o herói mais popular Acho que talvez ele perca aí pro Batman Pro Super-Homem Pro Super-Homem eu nem sei, viu? Eu acho que o Homem-Aranha é mais popular que o Super-Homem Mas ele deve perder pro Batman aí Pro Wolverine, não sei Mas tá com certeza entre aí o top 3 de heróis mais famosos e mais populares O Homem-Aranha tá E o jogo do Playstation 4 não deixa dúvida quanto a isso 13,2 milhões de unidades vendidas só no Playstation 4, né? Um jogo exclusivo, afinal de contas Então realmente mostra que o povo ainda gosta muito do nosso amigo da vizinhança do Homem-Aranha E de novo, outra, até agora pelo menos não tivemos nessa lista, né? Um jogo ruim aí que tivesse aqui na lista Então outro jogo muito bom, muito bem feito Que aí tá sendo recompensado por todo o talento E por todas as horas gastas aí em seu desenvolvimento, né? O Homem-Aranha é um jogaço Que tá aqui, 13,2 milhões de cópias Que venda mais também, que merece O segundo jogo da nossa lista é Uncharted 4 Com 16 milhões de cópias vendidas Rapaz, é isso aí Eu vou ficar lá porque eu fiquei surpreso Eu achei que Uncharted 4 ia vender bem mais do que isso Mas não, não deu conta Não vai conseguir bancar o nosso primeiro lugar Vocês já devem saber qual é o primeiro lugar Mas o Uncharted 4 tá aí 16 milhões de cópias É o exclusivo mais bem vendido aí do Playstation, né? E, cara, não sei porque É um dos exclusivos que tá há mais tempo, né? Saiu lá próximo do lançamento do console Então, talvez ele seja aí barrado pelo Homem-Aranha Não sei, mais alguns anos aí Tem de vida aí do Playstation 4 Talvez o Homem-Aranha consiga passar o Uncharted Mas tá aí, Uncharted ainda sendo o bastião Tendo realmente aquele exclusivo Que puxa o console pra frente, né? E é uma parada que até o Playstation 5 agora tem que ficar ligado Apesar de já ter trazido novos exclusivos Mas a galera falou que Uncharted acabou Que não vai ter mais Uncharted Então, né? Se esse carro tão grande Esse carro-chefe tão grande da Playstation Está aposentado Vamos ver aí quem vai vir Pra substituir em número de vendas principalmente, né? Que The Rest of Us, apesar de ser incrível, né? Um jogaço Não conseguiu nem fazer cheirinho aqui Nessa nossa lista Mas agora, né? Tá aí, Uncharted 4 em segundo lugar Com 16 milhões de cópias vendidas E o primeiro lugar É óbvio É óbvio Que é ele GTA V Com 24 milhões de cópias vendidas Cara, é um absurdo Quanto que vende esse jogo Maledeto, cara É incrível, mano Se você pegar o segundo e o terceiro lugar Uncharted 4 e o Homem-Aranha Dá 29 milhões de cópias 5 milhões de cópias só a mais Do que o GTA V Não é muita coisa, mano Se você somar o segundo e o primeiro lugar Dá um pouquinho a mais só Do que as vendas de GTA V E de novo GTA V que não é um jogo exclusivo É um jogo multiplataforma Tem pra PC Tem aí pra Xbox One Tem aí pra PS3 Tem aí pra Xbox 360 Meu amigo Como vendeu Como o GTA é uma máquina De vender E como continua vendendo É incrível E assim Pela lista, cara O segundo lugar Uncharted 4 16 milhões Com o tempo que falta aí Eu acho que não consegue Nem de perto Bater o GTA V Que tá com 24 milhões Até o momento que eu gravei esse vídeo Cara, incrível mesmo É, cara GTA é uma parada que Não tem, né, cara Não tem como ganhar De GTA Os caras da Rockstar São realmente Incríveis, cara E não tem o que eu falar 24 milhões Só no Playstation 4 É um absurdo Grand Theft Auto V Mas é isso aí, pessoal Isso aqui foram os 5 jogos Mais vendidos Do Playstation 4 Nesta lista aqui Não dá pra vocês, né Darem sua opinião Porque é um fato, né Não tem o que fazer Tá aí Essa foi a lista Que eu encontrei aí Na Interwebs Mas o que você pode fazer Sabe o que é Se você não jogou Nenhum desses jogos Que tá nessa lista Que você deveria jogar Todos são excelentes jogos Vai lá na Joinville Games Compre esse joguinho Pra você E joga ele Pra você perceber aí Se toda essa galera Que comprou esses jogos Estava certo ou não De fazer esta compra Eu já digo pra você Que ó Estava sim, tá Estavam certos Em fazer as compras Esses 5 jogos Valem muito a pena Mas não mais é isso aí Por favor, não esqueça De deixar aquele Joia Maroto Pra gente aqui na edificação Não esqueça aí De seguir As nossas redes sociais E também não esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então era isso Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... O que que... O que isso tem aqui? E aí E aí